Fala torcedor vascaíno, sejam muito bem-vindos ao canal Vasco News Notícias, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Sem mais enrolação vamos às notícias. Vasco demonstra interesse em Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão. A temporada acabou, mas o cotidiano no Vasco continua agitado com a busca por novos reforços. Na última quinta-feira 10, o clube anunciou a saída do técnico Jorginho e fez contato com alguns jogadores como Pedro Raul. O atacante goiano e o segundo artilheiro da Série A está na mira do Cruz Maltino, que já manifestou interesse, embora ainda não haja proposta. Pedro Raul atualmente defende o Goiás, mas pertence ao clube japonês Kashiwa Reizol. E segundo o jornalista Lucas Pedrosa, a oferta para contratar o atacante teria que ficar em torno de 3,5 milhões de dólares, cerca de 18 milhões de reais a preços atuais. No entanto, o Vasco esperou até o final do Campeonato Brasileiro para fazer uma proposta pelo atacante por respeito às boas relações entre Pedro Raul e Goiás. A negociação deve avançar na próxima semana. O possível envolvimento de Pedro Raul à frente do ataque no novo projeto da SAF viria em 2023. No entanto, o ano de pico do jogador atraiu o interesse de equipes estrangeiras, que também apresentaram uma proposta. Em 2022, Pedro Raul disputou 50 partidas, marcando 26 gols e somando 2 assistências. Ele tem 19 gols no Brasileirão, atrás apenas de Cano com 26. Essas atuações lhe renderam uma presença na lista preliminar de 50 nomes de Tite para a Copa do Mundo e uma vaga garantida no Brasileirão da CBF. Se gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário, isso nos ajuda a trazer mais conteúdos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.